Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu vim aqui pra falar pra vocês, parei com o desafio, como vocês viram aí no título. Por quê, gente? Não tô fazendo cocô. Meu intestino travou, gente. Eu não sei o que aconteceu. Eu não exagerei no queijo. Inclusive, tem um queijo que tá ali faz a dia na geladeira. Meu marido e os meninos que tá pondo dentro do pão. Eu quase não tô comendo queijo, porque assim, quando eu como queijo, trava mesmo. Quando eu como exagerado no queijo. Mas, gente, eu tava tentando comer comida de verdade, certinho, sabe? Sem comer massa, sem comer pão, sem açúcar, só com adoçante, né? Porque vocês sabem que eu não consigo tomar sem adoçante ainda. Às vezes, chá eu tomo sem adoçante, mas café, não, né? Então, vocês já sabem disso. Comi também um mingauzinho de aveia. E eu me pesei ontem, gente. Vocês acreditam que eu tava no mesmo peso que eu iniciei, né? E hoje já é o quinto dia, né, do desafio. Hoje seria o sexto dia do desafio. Eu fiz cinco dias, gente. E não perdi nem uma graminha, tá? E aí eu peguei e falei, eu vou ficar perseverando numa coisa que não tá dando resultado? Não vou, gente. Não vou, porque aí eu vou perder tempo. E tempo pra nós é o quê, Luzinho? Tempo pra nós é dinheiro? Dinheiro. Tempo pra nós são pezinhos a menos na balança, né, gente? Então, eu sabia que ele ia falar dinheiro. Fala oi, Luzinho. Oi, gente. É brincadeira, gente. Tempo pra nós é importantíssimo. É importantíssimo, né, Luzinho? Eu já fiz o cafezinho ali, vou tomar um golinho. Porque assim, gente, a gente restringe demais. O psicológico não fica legal. Aí a gente quer ver pelo menos uma cem graminha a menos na balança em cinco dias. Meu Deus, pelo menos cem grama tinha que estar, né? E não emagreci nada. Vou pesar agora de novo. Tô em jejum ainda. E vou pesar pra vocês verem como não emagreci nada. Nada. E depois eu volto com vocês pelo café da manhã. Seguindo aí a nossa redução alimentar. Não é reeducação alimentar, é redução. Porque a gente reduz bastante. Gente, ignora os barulhos aqui. O povo tá levantando agora. Tá fazendo barulho nos banheiros. Meu marido tá fazendo barulho, arrumando café da manhã. Aqui é assim, é um vlog, né, gente? Ele balançando a câmera, como sempre. Pois é, gente, é isso aí. Eu falei pra ela, para, 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 para tudo. Ah, falou. Brincadeira, eu falei nada não. Ela que viu, não, assim. Ele tá brincando, gente. Bom dia. Ai, meu Deus. Bom dia pra vocês, gente. Todo mundo com a cara amassada. Acabou de acordar, gente. Então, bora lá ver meu peso. Gente, a vida é linda. O que é que você tá falando? Você vai encher das graças, gente. Vou mostrar meu peso aqui agora, ó. Tô indo pro banheiro, vou pegar minha balança. Balança e vou mostrar pra vocês como não diminuiu, tá? E eu pesei ontem de manhã e tava nesse mesmo peso. Que hoje eu já pesei, gente. Mas vou pesar aqui de novo pra vocês verem. Ontem eu tava nesse mesmo peso. Aí, quando eu não tinha comido o bolo que eu fiz. Vocês viram aí, né? Que maravilha que eu fiz um bolo delicioso de cenoura. Se você não assistiu ainda, corre aí e assiste, tá? Porque ficou muito bom. Ainda tem bolo ali ainda. E eu pesei ontem de manhã antes de comer um pedacinho de bolo. Porque senão eu ia ficar assim. Ah, porque eu comi um pedacinho de bolo, né? Eu comi um pedacinho de bolo à noite. E ontem eu tava com o mesmo peso que eu tô hoje. Então, não foi o bolo. É porque realmente tá precisando fazer um servicinho no banheiro. E eu não quero ficar travada assim, não, gente. É ruim, né? É ficar ressecada assim. Então, bora mostrar meu peso pra vocês. Olha, gente. Eu pesei hoje de manhã. Tava com 104,900, tá? Eu não lembro qual que era o peso do início do desafio. Mas era por aí. Graminhas não faz muita diferença, né? Porque balança também tem umas graminhas a mais. As graminhas a menos, né? Ó, 105. Ou seja, ainda aumentou um pouquinho, tá vendo? Eu sei porque não foi no banheiro. E vai com o bolo também. Fez aumentar umas graminhas, né, gente? Reteve líquido. Porque assim, gente. Essas coisas de... É assim, ó. Quando você restringe muito carboidrato. Eu tenho experiência própria. Nesse longo de tentativas de vencer a obesidade. Vocês sabem. Me acompanha faz tempo. Você reduz demais os carboidratos. Quando você come o carboidrato. Seu corpo suga, sabe? E aí você incha. Então o problema é esse. E vocês sabem, gente. Eu falei pra vocês que ia registrar tudo aqui, né? Que eu ia registrar meus momentos de desânimo. Meus momentos de engordar. De emagrecer. E tudo. Por quê? Porque eu quero que fique um diário guardado pra mim. Pra me ver onde estão meus erros. O que que tá acontecendo com a minha mente. Porque se a mente não tiver trabalhada. Gente, não adianta. A gente não consegue emagrecer, né? Então eu vou seguir lutando. Não desistir. Não vou desistir. Vou seguir do meu jeitinho aqui. Bora ver no que dá. Se vocês quiserem me acompanhar nessa saga aí. Acompanha, né gente? Porque não adianta eu vir aqui mentir pra vocês uma coisa. Esconder alguma coisa. Eu falo. Ah não. Tô firme no desafio. Tá dando tudo certo. Nanã. E não mostrar o peso. E ficar enrolando pra mostrar o peso, né? Então já vem. Já mostro logo. E aí depois, quando eu emagrecer um pouquinho. Eu venho e mostro pra vocês. Se eu engordar, eu venho e mostro pra vocês. E vamos seguindo. E agora eu vou tomar meu café da manhã. Ó gente. Vou tomar só um cafezinho mesmo que meu marido fez. Com açúcar mesmo, tá? Bem pouquinho, ó. Por quê? Porque a gente vai ali comprar um cuscuz. Que eu tô morrendo de vontade de a gente comer cuscuz. Eu acho que tem uns cinco meses, seis meses ou mais. Que nós não comemos cuscuz. Porque sempre nós esquece de ir lá comprar. Vende numa lojinha que vende produtos de vários países. Aí eu vou lá agora com ele. Nós vamos comprar. Então eu quero guardar as calorias do cuscuz, né? Vou beber só o café. Não sou besta. Aí quando eu chegar, eu vou fazer o cuscuz. Aí eu mostro pra vocês como é que eu comi. Eu não tenho cuscuizeiro. Mas eu vou fazer no microondas mesmo. Tomara que dê certo, né? E aí eu vou comer, gente. Porque eu tô morrendo de vontade de comer um cuscuz. Meu marido acabou de pesar, gente. Meu marido, ele come. Acabou de levantar, comeu. Por que você comeu já aqui, Muzinho? Ah, já comeu pãozinho? Agora eu vou comer bolinho. Ele comeu pão, gente. Já vai pegar um bolo. E quando chegar, eu vou fazer cuscuz. Ele vai comer o cuscuz. Depois ele vai almoçar. A boca dele não para. Ele come toda hora. E o peso dele tá 94, Muzinho? 94, 300. 94, 300. Com um metro... Quase um metro e oitenta que você tem, né? Um metro e setenta e nove, né? Um metro e setenta e nove. E eu tenho um e sessenta e oito. Tô com esse peso aí. Gente, mas... Pra que, cara? Pesar? Gente, mas a Cris uma cresceu muito, gente. Ela pesava cento e trinta quilos. Tá palhaçando. Meu amor. Ah, mas não sai das cem, gente. Ela pesou cento e trinta, gente. Hoje ela tá com cento e quatro. Ela é vitoriosa. Ele tá querendo me incentivar, gente. Gente, estamos aqui no lugar preferido do meu marido. Pingo doce. Né, Muzinho? Ah, se pudesse eu vim aqui todo dia, gente. Mas não tem grana pra vir todo dia, né, Muzinho? Aí a gente comprou essas coisinhas aqui antes de ir pra lá. Chegar lá em casa eu mostro algumas coisinhas pra vocês. Gente, aí agora nós vamos lá na lojinha comprar o cuspuiz. Que eu tô morrendo de vontade. Tô com uma fome que já é meio-dia e trinta e dois. Ah! Meio-dia e trinta e dois, não. Meio-dia e trinta e cinco. E eu comprei a mascarazinha, gente. O Caleb só tinha uma dessas de pano e ele não sei onde ele enfiou. E agora ele tá usando direto na escola. E teve uma amiga lá no Instagram. Não tô lembrando o nome dela agora. Beijinho, amiga. Você sabe que é você. Vocês arrasam com a dica de vocês. Ela falou assim, seu marido ama o Pingo Doce, né? Eu assisto todos os seus vídeos. E eu vi você querendo comprar máscara pro Caleb e não tava encontrando infantil. Tem no Pingo Doce. Gente, vocês acreditam que eu nunca tinha visto? Nunca tinha reparado? Eu pensei que era só dessas que meu marido tá usando, ó. De adulto, né? E meu nariz hoje tá coçando, gente. Repara se eu ficar coçando o nariz, não. Coçar assim que não pode pegar com a mão, né? E aí, gente, eu peguei e encontrei, ó. Comprei essa aqui. Achei tão bonitinha, não é? Acho que ele vai gostar. E comprei, amiga, a caixa dessas descartável, né? Tipo essa daqui de adulto, só que infantil. Pra ele vem 50 e foi 3,42. E essa daqui foi 3,99 porque é reutilizável, né? Vai lavar e tudo. Achei bonitinha. Então, obrigada, amiga, pela dica. Vocês arrasam, gente. Me manda dica lá no Instagram. Então, me segue no Instagram pra gente conversar. Eu agradeço. Parabéns, Pingo Doce. É, aí, ó. O fã do Pingo Doce. Vou fazer mais barato. Porque na Casa China era 12 euros, eu lembro aí. Era 12 euros quando chegou as máscaras na Casa China. Foi? Era. Nossa, Deus. Cara demais, não vi, não. Infantil, todas eram 12. E lá nem infantil, mas acha. Não tá lá, não tem mais, não, gente. Né, meu marido? Amo Pingo Doce. Pingo Doce, patrocina nós, viu? Porque nós merece. Porque o tanto mais falo de vocês... O tanto mais falo de vocês... O tanto mais falo de vocês... Televisão alta, meu filho. Baixa a TV. Televisão alta, gente. Ele gosta de assistir televisão alta. Não sei porquê. Aqui, ó, que eu achei pra você... Você disse que queria uma máscarazinha de pano. Já limpei, já. Tá limpinha aí a embalagem. Abre e coloca pra nós ver se vai servir direitinho. Abaixa a TV que tá muito alta, viu? Ele gosta de ver esse homem. Deus me livre. Ainda bem que ele parou de xingar, né, Caleb? Quando ele xingava, gente, eu não deixava ele ver, não. Aí ele parou. Eu fico monitorando pra ver o que que ele fala. Estamos em casa, né, gente? Ele tá lá abrindo a máscara dele ali. E eu vou mostrar pra vocês as coisinhas. Não sei nem se meu marido pegou a nota pra mostrar o valor. Nem sei. Acho que não. Mas eu vou mostrar rapidinho aqui pra vocês o que que nós comprou. O link que vocês estão escutando é da máquina, tá, gente? Que já estamos lavando roupa. Porque aqui lava roupa direto. A Sarah já lavou toda a louça enquanto eu fui lá fazer as compras. Aí aqui, gente, na lojinha brasileira, a gente pegou dois cuscuz, né? Dois flocão pra fazer cuscuz. Gente, não tem cuscuizeira, mas eu vou ver aqui como é que eu vou fazer. E aí eu aproveitei e peguei uma tapioca dessa. Porque a tapioca que eu compro lá do continente, eu não acho tão gostosa como essa aqui. Então eu aproveitei que tava lá, que nós quase não vai lá, é a raridade, né? E peguei. Eu esqueci quanto que foi. Eu acho que o cuscuz foi R$1,59, se eu não me engano. E a tapioca foi R$2,99. Eu acho, gente. Não tenho certeza. Vou perguntar meu marido, ver se ele lembra que nós foi passando, passando, passando em tanto lugar. Olha, gente. Ficou bom, né, Calé? Você gostou? Ficou sufocando muito? Não, sufocando não. Só fica engraçando. Ah, mas o óculos não tem jeito não, né? O óculos é difícil. Mas ficou bonitinha pra você, Calé. Ficou certinha, né? Nós compramos a caixa da descartável também. Pra você usar a descartável. Aqui, gente. Aí a gente passou, como vocês viram, nós fomos no pingo doce. E aí eu vou pôr aqui no chão, porque eu vou limpar, tá, gente? Então não tem problema em pôr no chão. Ainda vou limpar ainda, higienizar. Aí, como sempre, vocês estão careca de ver, né? Meu marido não vai no pingo doce sem comprar essas batatas pra eles. Ele pegou só três. Eu não quis. Espera, Calé. Vou limpar. Espera. Calé já tá querendo, gente. E aí ele pegou essas três batatas. Uma pra cada um deles. Eu peguei esse pão integral aqui, que eu amo, gente. Doze cereais. Peguei pra mim. Vou colocar aqui no chão. Vou limpar. Aí ele pegou também milho de pipoca, que aqui em casa todo mundo gosta. Amiga, se vocês tiverem dica de outra marca de milho de pipoca, que é melhor pra estourar do que essa, eu aceito a dica de vocês. Porque essa daqui estoura um pouco e um pouco fica sem estourar. Eu não sei o que que eu tô errando. Mas ela não estoura muito, não. Aí pegou três. Pegou o pacote de máscara, né, que eu falei que a amiga indicou, ó. Veio cinquenta. Pegou pão de forma desse aqui, da marca Pingo Doce mesmo. Pegou dois cafés, que meu marido gosta desse, ó. Pegou dois desse. Tá até lá dentro, ó. Peguei um pouquinho de tomate, porque tomate aqui em casa nunca é demais. Tem ali na geladeira, mas eu peguei mais. Meu marido pegou margarina, dessa da marca de Pingo Doce. Dois pacotinhos desse aqui, ó, de achocolatadozinho. O Caleb gosta muito, a Sarah também gosta. E duas coca zero. E o café, que eu já falei pra vocês, né. Aí aqui, ó. Ele tinha esquecido de pegar o achocolatado lá do Pingo Doce. O Caleb gosta mais do Pingo Doce. Mas pra não ficar sem nenhum, ele passou lá no mini preço e pegou, né. Que não ia voltar lá no Pingo Doce pra comprar, né, gente. Já que tava perto do mini preço. E pegou também esse nido, né, que é o leitininho do Brasil, né. Aí a gente gosta de pôr um pouquinho no meio do café. Tava caro isso aqui, gente. Eu achei caro. R$7,99. Achei bem caro. E aí no Pingo Doce também a gente pegou banana. Ovos, que aqui em casa ovos é sagrado. Não pode faltar. E pegou as carnes também. A carne que eu peguei lá foi essa aqui, ó. É de porco, né. Ó, isso chama de cachaça. Eu acho, ah, não tô conseguindo virar, gente. Ó, cachaça, ó. 1,216kg deu R$3,64. É, porco também. A mesma eu pedi pra moer. Deu R$3,61,206, ó. Aí aqui peguei frango. Frango mesmo inteiro. Só que eu pedi pra eles cortarem pra mim. Deu R$2,88, quase 2kg, ó. De frango. E peguei também essa carne de cozinhar aqui. Que deu R$4,66, um quilo e pouquinho, ó. 1,168g. Porque eu quero fazer ela, gente, depois com mandioca. Como se fosse costela, sabe? Deu vontade. E peguei também, claro, né, mandioca. Duas. Tomara que estejam boas. Que eu não tenho sorte, gente. Ah, e peguei um pouquinho de linguiça também. Que aqui fala salsicha, sabe? Aí a gente pegou. Ela é meio parecida com a toscana do Brasil. É bem gostosinha. E aí meu marido pegou laranjas. E é isso que a gente pegou, gente, ó. Vou higienizar tudo agora. Limpar, né? E guardar tudo. A notinha não está aqui. Não sei o que meu marido fez da notinha. Então não sei quanto que deu, gente. As coisas no Pingo Doce. Nem em lugar nenhum, né? Porque sempre eu pego a notinha e peço pra ele. E põe no bolso. Hoje eu esqueci na correria. Gente, do Pingo Doce. Meu marido que foi 60 e poucos euros. Ele não lembra e ele deixou a notinha dentro do carro. Mas do mini preço que foi, ó, o leite, né? O leite em pó e o chocolate, né? Instantâneo. Deu R$10,50, tá? E lá na lojinha brasileira, onde vende... Brasileira não. Ela é de vários países. Foi R$5,85. A tapioca, R$2,75. E os dois flocão ficou por R$3,10. No Brasil tem vez que vocês acham aí dessa tapioca, que eu já vi no canal das amigas, de R$1,99, né? R$1,99, né? Aqui é R$2,99. A outra que eu compro é R$3,99. Então até que essa daqui tava barata. Então do Pingo Doce não dá pra mostrar pra vocês, porque ele esqueceu, deixou lá no carro. Gente, eu tava aqui guardando as coisas. Não terminei ainda, eu tô guardando. Mas tem que registrar esse momento, gente. Dois meses que eu não sinto o cheiro, né? A ardência, nada no meu nariz. Eu posso cheirar a Vicky. Eu pego o Vicky, gente, e taco dentro do nariz. Eu não sinto nada. Cheiro lixívia. Não incomoda nada. Cheirei o álcool agora, gente. Limpando as coisas. Ardeu o meu nariz. Tô feliz, Luzinho. Um bom sinal, né, gente? Vai voltar meu olfato. Em nome de Jesus. Eu queria registrar esse momento. Eu tô muito feliz. Dois meses, gente. Eu podia pegar o álcool e enfiar dentro do nariz. Eu não sentia nada. Agora eu só passei na minha mão e cheirei. Ardeu o meu nariz. Chega e saiu água no meu olho. Ai, que alegria, Sara. Sara tá ali me escutando, gente. Que felicidade, gente. Vocês não têm noção. Chega que me deu vontade de chorar, de alegria. Porque, gente, eu não tava sentindo nada. Agora eu vou voltar a sentir o cheiro. Em nome de Jesus. E quando eu voltar, eu vou contar pra vocês. Porque é uma vitória, viu? Dois meses, gente. Não é fácil, não. A máscarazinha infantil é essa aqui, ó, gente. É igualzinho de adulto, só que é verde água, ó. Ela é um verde bem clarinho, ó. E é pequenininha pra criança, ó. E vem 50. Aí quando o Caleb estiver lavando aquela lá, ó, Caleb. Aí você usa essa, tá vendo? Né? Que você ficava usando aquela grandona. Tinha que ficar enrolando atrás da orelha, né? Agora ficou bom. Ele tava agoniado, gente. Querendo, né, Muzinho? Agora, eu já limpei já isso aí, viu, Muzinho? Eu vou só guardar. Aí eu deixei um frango ali, gente. Deixa eu só falar aqui, Muzinho. Eu deixei um frango aqui, que hoje é o marido que vai cozinhar. Diz que vai fazer um frango cozido. Eu gosto muito de Coca-Cola. Quem gosta de Coca-Cola, deixa aí, inscrito aí. Nos comentários aí. Mas ele gosta que vocês comentem. Quem é fã de Coca-Cola, não sou muito fã. Mas eu gosto de uma Coca-Cola. Ele gosta mais de Fanta, né, Muzinho? Hoje eu tenho vontade de tomar Coca-Cola. Mas ele gosta. Toda vez que você traz Fanta. Eu peguei a promoção da Coca-Cola. Hoje tava 1,15. Ah, é? Nem vi, gente. Agora ele vai comer as batatas deles. E eu vou fazer meu cuscuz. Gente, eu acho que eu vou molhar ele, normal. E vou pôr no vaso de plástico, já que eu não tenho de vidro. Vou fazer e mostro pra vocês como ficou, tá? Coloquei aqui quase um pacote do cuscuz. Que eu tenho certeza que depois o povo aqui em casa vai querer, né? Aí eu faço só pra mim e eles ficam querendo. Aí eu coloquei um pouquinho de sal. Vou pegar uma colher aqui. Vou misturar o sal, né? Pra ficar separadinho. Eu não gosto com muito sal, não. Mas o sal é a gosto, né? Porque a gente já coloca uma manteiguinha e tal. A manteiguinha já tem sal. Não precisa pôr muito sal. Vou colocar só mais um pouquinho. Tô usando esse sal aqui mesmo, do pingo doce. E aqui, ó. Depois que misturar tudo, eu vou colocando água. E pra colocar no micro-ondas, tem que pôr bastante água. Porque senão ele fica seco. Quando é na cuscuzera, não precisa colocar muita água. Mas no micro-ondas, tem que colocar mais. Porque ele dá uma secada. Tomara que fica bom, né? Não vai ficar bom igual na cuscuzera, né? Mas tomara que fique gostosinho. Pra matar a vontade. Olha, molhei até virar uma farofa bem úmida, ó. Tá bem umidazinha, ó. Mas tá soltinha. E aqui eu vou só ajeitar ela. Não pode apertar. Se apertar, fica ruim. É só ajeitar mesmo assim, ó. Pra ficar certinho. E vou levar ao micro-ondas. Depois que eu ajeitei, eu coloquei esse saquinho. Eu queria um filme plástico. Mas meu filme plástico tá daquele jeito. Não sai, sabe? E eu tô sem paciência. Porque eu tô com fome. Então eu vou colocar esse saquinho aqui. Que tá novinho, né? Limpinho. Pra poder evitar ressecar muito. E agora eu vou colocar aqui no micro-ondas. Que lá no meu micro-ondas não é sujeira não, viu gente? É porque ele amarelou mesmo. Vou colocar aqui, ó. E vou colocar mais ou menos dois minutinhos. Pra ver. Aí se tiver cru ainda, eu coloco mais, ó. Colocar dois minutinhos. Aí eu abro, dou uma olhada, né? E vejo se tá cozido. Gente, eu abri com dois minutos. Tava bem cru ainda. Então eu coloquei mais dois minutos. E agora eu acho que tá bom, né? Porque se deixar muito vai ressecar, né? Olha, gente. Tá fofinho. Deu certo. Agora eu vou passar uma manteiguinha assim por cima. Vou pegar um pedacinho pra me comer. Gente, nem quatro minutos ainda não tava bom. Por baixo tava cru. Aí coloquei lá de novo. Eu não sei se tá cru ou se tá seco. Bora ver, né? Se negócio vai prestar. Eu coloquei lá agora sem plástico. Bora ver no que vai dar. Gente, eu acho que ele tá ficando é seco mesmo. Então eu acho que quanto mais colocar lá, mais seco vai ficar. Então eu vou comer assim mesmo. Mas nunca se compara, gente, à cuscuseira. Aí meu marido disse que vai comprar uma. Aí a gente encomendou pra mulher lá. Vamos ver. Quando chegar, né? A gente compra. Porque nós estamos sentindo muita falta de comer aquele cuscuz, né? E não ficou molhadinho igual eu gosto, não. Eu não sei fazer no micro-ondas não, gente. É só pra matar a vontade. Aí tá aqui, ó. Um cafezinho com um pouquinho de cuscuz. Eu passei um pouquinho de margarina mesmo. Dessa daqui mesmo em cima. E essa será a minha primeira refeição de hoje depois daquele café. E agora já são duas horas da tarde. O marido já tá ali começando a fazer almoço. E eu tô comendo é cuscuz. Olha aí. Né? Ele queria fazer, gente. Eu tava ali atrapalhando ele. Agora ele vai começar a fazer o papá pra nós. Só que estiver prontinho eu mostro pra vocês como ficou o papazinho dele. Né, Moussin? Uhum. Pode mostrar? Pode. E as roupas tá aqui, gente. O barulhão da máquina não para nessa casa. Lavando o tempo todo. Não, gente. Realmente não ficou bom, não, cuscuz. Coloquei aqui. Joguei o café dentro. Agora acho que vai dar pra comer. Mas não tava bom, não. Ela nem... Ai, ai. Aí a mulher vai trazer, gente, por encomenda cuscuzera. Aí meu marido só vai lá pra pegar. Porque não tinha. Ela disse que chega e acaba logo, sabe? Uma hora depois... Olha, gente. O almoço do maridinho ficou pronto. Olha que arroz soltinho, gente. Fez o arrozinho, o feijãozinho preto ali, ó. Delícia. E fez frango, ó, gente. Com caldinho, ó. Franguinho dele. Fez frango. Dizendo ele que tá um cheiro... Eu não tô sentindo cheiro ainda, mas eu vou sentir. Gente, e aqui tá a saladinha, né? Que meu marido fez. Super chique, ó. Tem repolho, tomate, um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal. E tem laranja e abacaxi. Nossa, que salada chique. Meu Deus. Arrasou, né, gente? Deixa aí nos comentários como ele arrasou. Estou fazendo eu descansar dessa panela. Tá de folga hoje, gente. E aí fez o papazinho pra nós, ó. Que delícia. Arrasou, hein, mozinho? Vamos comer, né? Que tá tarde, não tá? Quantas horas aí? Três horas. Vai dar três horas, gente. Faltam três pras três. Minha mão tá gelada, gente. Ele tá encolhendo aqui. Então, vamos finalizar o vídeo por aqui, gente. Já tá longo demais, como sempre, né? Isso. Beijinho. Fica com Deus. Deus abençoe você e a sua família. Também. Até o próximo vídeo. Ah, gente. Esqueci, né? Quero mostrar meu prato pra vocês, ó. Duas colheres de sopa de arroz. Duas colherzinhas de feijão. Bastante salada. E um pedaço do frango que meu marido fez. Delícia. E sim, eu vou beber um copinho de coca zero. E depois eu vou gravar pra vocês o diário da minha redução alimentar. Mas eu não desisti, tá bom? Vou continuar perseverando. Beijinho.